Fala, fala família! Aqui na voz eu mesmo, DJ Gabriel Vicks, valeu! Passando aí pra deixar meus 15 minutinhos, lançamento de carreira Passar aí pra deixar o teu de contrato, é o 27995248513 Agradecer meus patrocinadores, loja Ostentação, as melhores roupas masculinas você encontra aqui na Ostentação, valeu! Agradecer ao pai, lanchonete, parei e gostei, os seus melhores finais de semana, os seus melhores eventos você encontra aqui no Parei e Gostei Também agradecer aqui ao meu amigo Rodolfo, da distribuidora de bebida Farol da Praia Vamos deixar de papo e vamos de putaria! Vai começar a putaria, vai começar a putaria, vai começar a putaria Vai começar a putaria, pega a visão, pega a visão, pega a visão, pega a visão, pega a visão Para o desacreditor, quando ele tava começando, hoje em dia ele bota o pique em todo o Espírito Santo Diretamente de Vila Nova, ele tá ritmando, diretamente lá da serra, o menor tá ritmando Aquele bicho, Gabriel Vix, tá tocando Gabriel Vix, que tá tocando Olha a mulher no baile tudo dançando Olha a mulher no baile tudo dançando Gabriel Vix, só coro brabo Dominando ponta a ponta do Espírito Santo Gabriel Vix, tá ritmando Farol desacreditou, quando ele tava começando Puxa, tropa Didib Gabriel Vix Passando aqui na rua agora a novinha Caralho o pitbull ta é feio pra caralho Dei dor, a latidão pra ela E chamei na orelha dela De cima da loja nós monitora Nós também pintar cabelo A novinha tudo olha Que que é isso Preto, nós é preto exigente Põe as melhores cliente Muito ouro no pescoço Nós tem ouro até no dentre Nós tem dinheiro no bolso Nós tem dinheiro na ponta Nós tem fúzio camuflado, nós monta, nós desmonta Nós tem fúzio camuflado, nós tem fúzio camuflado Nós monta, nós desmonta De cima da loja nós monitora, nós também pinta cabelo As novinha tudo olha, que que é isso? Preto, nós é preto exigente, com meus melhores clientes Muito ouro no pescoço, nós tem ouro até no pé Nós tem dinheiro no bolso, nós tem dinheiro na conta Nós tem fúzio camuflado, nós monta, nós desmonta Ela quer sentar por cria, porque não a maceta forte Ela quer sentar por cria, porque não a maceta forte Oh, 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 porque não a maceta forte Oh, 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 porque não a maceta forte Ela quer sentar por cria, porque não a maceta forte Ela quer sentar por cria, porque não a maceta forte Oh, 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 porque não a maceta forte Oh, 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 porque não a maceta forte Tá querendo faixa preta, só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Então passa a buceta na glória E aí, Gabriel Ouvir, o rolo compressor da putaria Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá bucetada Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá bucetada Só cavalgado, 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 cavalgado Que essas putada que batam Só cavalgada, soca, cavalgado Só cavalgada, que essas putada que batam Soca, cavalgada, soca, cavalgada Só cavalgada, que essas putada que batam Gabriel Ouvir tá tocando, ela faz o movimento Com a sereca, ela sobe, com a sereca ela tá descendo Movimenta, 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 movimenta Movimenta a serequinha, o menor do movimento movimenta, 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 sério é quinta, o menor do movimento vai, vai, cabelo no chão, joga esse abitão Vai, vai, cabelo no chão, joga esse abitur Vem, vem, veis e pequenininhos, da bunda grandona Vem, vem, veis e pequenininhos, da bunda grandona Vai, sacavalona Vai, sacavalona Vai sacava, vai sacava, vai sacava a lona Vai sacava, vai sacava a lona Bucetão, vani chão, vani chão Vai sacava, sacava a lona Bucetão, vani chão Vê se pade, quer se envolver Vê se pade, quer se envolver Ano passado eu traquei Um balde de água e preservei Um balde de água e preservei Oi acabou a água, toma baiô de leite E acabou a água, toma banho de leite E te divara E acabou a água, toma banho de leite E te quiete, toma banho de leite E te divara E te divara Toma a setada, setada na boca Toma certinhas na porta da sac. Toma certinhas na sala da sac. Toma certinhas na porta da salsa. Toma certinha. Toma certinha. Toma G. Gabriel gridu! Toma Cartron! Pra no camarote eu to bebendo Há vontade. Pra no camarote eu to bebendo Há vontade. Traz a maquininha que hoje eu peço xerecade. De trás da maquininha que hoje eu perco a tereca Vai passando com a sereca Vai passando com a sereca Porcentaram, porcentaram, porcentaram pros amigos Porcentaram, porcentaram pros amigos Que caro, porzaliado Dá com que bato de doeu o saco Dá com que bato de doeu o saco Na tua bolseta Dá com que bato de doeu o saco Dá com que bato de doeu o saco Na tua bolseta Apaga a luz, apaga tudo Que isso amor, revi no escurinho Pobre que lançou Junto com o DJ a putaria começou Bota a mão na parede, se não tem parede Tu bota no chão Bota a mão na parede, se não tem parede Tu bota no chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Instigando segurança Os cara da luz e os cara do chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Instigando segurança Os cara da luz e os cara do chão Vai, vai, vai Esse é o DJ, o Gabriel V Bota a mão na parede, se não tem parede Tu bota no chão Vai descer, vai descer, vai descer a buzetinha Vai descer, vai descer, vai descer a buzetinha Vem fazendo o movimento, tá na onda da bala Vem fazendo o movimento, na onda da bala Você tá pula, 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 pula por cima da vara Você tá pula, 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 pula por cima da vara Joga xerianca, joga xerianca, joga xerianca, não resiste Joga xerianca, joga xerianca, joga xerianca, não resiste Joga xerianca, joga xerianca, joga xerianca, não resiste Toma Que Toma Que Toma Toma Que Toma Que Toma Que Toma Que Toma Toma Que Toma tomando xereca na xereca vai tomar tomando xereca na xereca vai tomar na minha boca tu não vai ouvir te amo Bandida da quebrada, bota pôr de novo malandro Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tá babando Futei pra poucas ideias, por maloca, tô sentando Soca, socadinha, tocadinha, 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 tocadinha Fode com os cria que tá de pedão, que tá com malote depois do plantão Vá brotar em vila nova e vá foder na missão Vem sentar pra ladrão, vem sentar pra ladrão Vai tacar na sua chanta e rouba seu coração Vem sentar pra ladrão, vem sentar pra ladrão Gabriel Vix tá lançando e te dá catucadão Mede concha, sussaca lá dentro, me bota de quarto, me ouve gemendo Mede concha, sussaca lá dentro, me bota de quarto, me ouve gemendo Tu botou de quarto, me ouve gemendo, não pode esquecer da minha perna treme Tu botou de quarto, me ouve gemendo, não pode esquecer da minha perna treme Tambuzão, buscetadão, buscetadão, buscetadão Toma, 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 toma sua pirocadão Toma, 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 toma sua pirocadão Vem na sequência da pontação, com o rabo pro alto tomando pressão Vaceado na orelha e de vapor na mão Quer cola pode encostar, só na tua vacilão Aqui a firma tá forte, as mina só quer ibope Postou foto nos traguem, com os menor do corre Essa é nossa família, então escuta aí É tropa do Gabriel Vicks, do VNC Essa é nossa família, então escuta aí É tropa do Gabriel Vicks, do VNC Sentando de perna aberta, vou descendo no teu pau Dança no pau Dança no pau Dança no pau Pensa no pau Pensa no pau Pensa no pau Pensa no pau Avisa pra mamãe que vai dormir na tua escola Chega pra cá, o que que tem O que rolar na base eu não explano pra lidar Chega pra cá, o que que tem O que rolar na base eu não explano pra lidar Só vou rebolar gostoso por menor que tá depressa Sento cabos, tento cabos, tento cabos, teta Sento, 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 tento, sento pra gerar A chuva só vai soltar